Um veterano Ribeiro Neto para outro veterano. Goleiro do Grêmio, Dida, está cogitando a possibilidade de encerrar a sua carreira ao final dessa temporada e responde se já recebeu alguma proposta ou sondagem do Grêmio para permanecer em Porto Alegre ou mesmo de um outro clube. Vamos acompanhar. Não, não tenho nenhuma proposta de nenhuma equipe. De nenhum país porque eu também avalio. Acho que nesse momento de procurar. Eu acho que joguei aqui cinco anos no Cruzeiro, dois anos no Corinthians. E sempre resolvi de última hora continuar ou não. Então, acho que não vai ser hoje que vai ser diferente. Minha avaliação, como sempre eu cheguei, não sei se eu vou continuar ou não jogando ainda o ano que vem. Tenho alguns aspectos aí da minha vida para serem decididos. Mas posso de antemão dizer que a vontade é muito grande porque eu amo jogar futebol. Amo essa profissão. Acho que, de um modo geral, se as minhas condições físicas forem sempre boas, físicas técnicas e também ter condições de continuar, por que não? Você daqui a pouco toparia se permanecer jogando em reduzir salário para renovar ou renovar pelo mesmo valor que ganha? São muitos aspectos. Aspectos também excitados financeiros, testes particular que envolvem só a minha pessoa. Acho que vai ser decidido no momento certo. Eu não me preocupo com isso. Eu que passei dois anos sem jogar, não tenho essa preocupação. Pelo menos, graças a Deus, tenho uma condição financeira também boa. Então, acho que são sempre características importantes para um jogador decidir. Mas eu sou tranquilo em tudo aquilo que eu faço. Então, aguardo ansioso primeiro o final da temporada para depois decidir o meu futuro. Eu até entendo que a pergunta seja jornalística, se ele aceita reduzir salário ou não. Mas eu não entro nessa, sabe? Eu acho que é uma questão dele com o clube. Com o presidente Costa, com o Rui Costa, se ele vai reduzir salário ou se não vai reduzir. Porque eu estou preocupado com relação ao futuro dele. Eu acho que esse é o debate. Vocês acham que o Grêmio tem que tentar renovar com o Dida? Uma primeira opinião. Acho que o Dida, pelo que ele mostrou no Grêmio, embora ele já tivesse parado para jogar lá o showball, antes de vir para cá, pelo que ele mostrou, acho que ele pode continuar a sua carreira. Acho que ele tem mais lenha para queimar aí. Acho que esse assunto financeiro, ele só tem esse mote. Porque se fala muito no Grêmio em reduzir folha salarial para o ano que vem. Isso aí. Isso é um ânimo para os jogadores, é impressionante. Mas isso aí é para todo mundo, tá? Fala, Jair. Eu acho que o Dida, eu acredito que o Grêmio vá disputar a Libertadores. E ele é um jogador fundamental para esse tipo de competição, pela experiência que ele tem e, de mais a mais, a carreira do goleiro de futebol começa, não é começa lá com 20 ou 19 ou 15, a carreira dele começa aos 30 anos. Porque aí, os 30 anos, ele conhece essa área. Essa área ali é dele, ele sabe tudo. Então, como o Manga, o Manga jogou até, acho que até 50 anos, eu acho. Porque o Manga me pegou no corpo. Quando ele chegou aqui, ele jogava no Botafogo e o meu pai no Vasco, ele me pegou no colo. E a primeira coisa que ele viu no vestiário, ele queria me ver. Falei, não fala que eu te peguei no colo, porque senão os caras vão me chamar de velho, né? E eu acredito que o Dida tem plenas condições de continuar a sua carreira bela, 40 anos. Acho que ele tem tudo para ser um belo goleiro ainda. O Dida me surpreendeu positivamente. Eu não esperava que ele fosse tão bem na temporada, porque ficou dois anos parado, foi disputando showball. Na portuguesa, ano passado, não foi tão bem assim. Quando o Grêmio contratou até o Dida, eu achei que vai brigar pela posição com o Marcelo do Grêmio. Mas acho que o Marcelo vai ser titular. E o Dida me provou o contrário. Então, consequentemente, pelo que eu ouvi do Dida na temporada de 2013, agora, para mim, eu tenho que renovar com ele, sim, e será o titular do Grêmio na temporada seguinte. Se o Grêmio conseguir diminuir consideravelmente a sua folha, acho que é capaz de ficar acudida, se fizeram Libertadores. Se o Grêmio não fizer Libertadores, esqueça. Mas o Grêmio não vai para Libertadores. Não, cara, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu estou torcendo de arrumar meus óculos aqui, chefe. Esperar um pouquinho são duas rodadas, primeiro. O Grêmio vai para Libertadores. Espera duas rodadas. Porque isso, a Libertadores, o Grêmio, vai definir muitos conceitos do Grêmio. Mas o Grêmio já está dizendo, o Grêmio está na iminência de ir para Libertadores. E já está anunciando que vai reduzir folha, vai reduzir custo. Vai reduzir. Vamos falar em folha, vai reduzir custo do futebol. Então, se o Grêmio está com esse pensamento, esse pensamento independe da vaga para Libertadores. É uma necessidade que o clube tem. Tudo bem que se arrecade com uma Libertadores da América. É o tamanho da relação, meu irmão. Se ponha o time na mídia. Se tiver Libertadores, reduz X. Se não tiver, reduz X mais X. Essa é a diferença.